Música Música Alimento de alta qualidade e nutrição balanceada para aves e roedores é com a Reino das Aves. Uma linha completa de produtos feitos com sementes e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Fórmulas adequadas a cada espécie para uma melhor qualidade de vida dos animais. Adquira nossos produtos no distribuidor mais perto de você ou compre pelo site reinodasavesonline.com.br Música Reino das Aves. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor. Boa noite a todos aí, boa noite equipe, chebeiros e passarinheiros. Beleza, tudo bem com vocês, tudo tranquilo? Pessoal, agora a gente vai dar início aí nessa série aí de plantas que alimentam, né? Sementes que alimentam. Muitas das sementes que as empresas de... Quer dizer, a maioria todas, né? Todas as sementes que as empresas de ração de pássaros vendem, né? Claro que vem das plantas, vem dos capins, enfim. E a gente vai falar um pouco aqui de uma alimentação, de uma linha de alimentação natural que também deve ser aliada à ração que a gente compra aí das empresas normalmente. Tanto as sementes como aquelas outras estrusadas, beleza? E a gente vai falar hoje aí da urtiga branca. A urtiga branca que não é aquela outro tipo de urtiga. Aquela urtiga que queima, urtiga que é conhecida como urtiga vermelha. Não é. É a urtiga branca. Também é conhecida... É uma planta, na verdade, alimentícia. Entendeu? Essa urtiga branca, ela não causa urticária. A vermelha, sim. É aquela que você passa na pele e ela irrita, deixa ardente, deixa queimando. Essa urtiga branca, ela tem folhas verdes, né? E por baixo, são meio que prateadas, meio esbranquiçadas. Normalmente, ela tem ali junto ao caule dela, algumas espécies de cachinhos, né? Que são as flores. Que é o que o pessoal, normalmente, né? A grande galera aí, a gente fornece pra Azulão. Pra Azulão, até pra Galho de Campina. Pra... Em alguns estados aí, lá pro lado do Amazonas. Tava falando com um amigo meu esses dias também, pra Curió, pra Bicudo. Aqui em São Paulo, a gente não encontra com facilidade. Mas pro Nordeste, pro Norte, o pessoal acha muito e fornece, na forma natural, a urtiga branca. Essa urtiga branca, que também é conhecida como a urtiga de oica, né? É a urtiga de oica, beleza? Ela é uma planta alimentícia. Pessoal, pra você ter uma ideia, né? Essa urtiga branca, ela tem 28 vezes mais cálcio do que o espinafre. A gente costuma dar espinafre pra Canário Belga, pra Canário da Terra, enfim. Ela tem muito cálcio, essa urtiga branca. Tem 28 vezes mais do que o espinafre. Tem 20 vezes mais magnésio do que o espinafre. Então tem 28 vezes mais cálcio do que o espinafre. E 20 vezes mais magnésio do que o espinafre. Ou seja, é riquíssimo em minerais. Beleza? Essa planta é tão poderosa que ela também tem uma atividade aí microbiótica, né? Que combate aos ferimentos, aos machucados. Na verdade, o ser humano usa muito essa planta. Como alimento e como remédio também. Medicinal. Ela costuma aliviar machucado, ferimento, enfim. Então a gente acaba associando sempre ao uso nosso aí no dia a dia. E também fornecendo pros pássaros, beleza? Para nós seres humanos, combatidores, reumatismos, até o câncer de próstata. E pros pássaros também só tem vantagem, só tem benefícios, beleza? Nas feiras do Nordeste, eu se encontro eles vendendo. Eles vendem os cachinhos dessas flores da urticária branca nas feiras. Aquelas feiras que vendem semente pra pássaros. Então lá eles vendem. O pessoal fornece muito lá. Pra Azulão, Bicudo, Curió e até Galho de Campina. Beleza? E agora eu queria perguntar pra vocês. Vocês aí no seu estado, compram a urtiga branca pra fornecer pros seus pássaros? Vocês conseguem colher a urtiga branca pra fornecer pros seus pássaros? Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários aqui abaixo, beleza? Pra gente poder trocar essa ideia, essa experiência aqui no nosso canal. Beleza? Muito obrigado aí por ter assistido mais esse vídeo aqui. Deixe seu like aí, deixe sua curtida e tamo junto, beleza? Não se esqueça, pessoal, que dia 15 agora, no sábado, vai ter o sorteio lá de ração da Reino das Aves. Show de bola. De Ninho, do Lino Ninhos e de carneca do canal. Fiquem ligados. Entre no nosso Instagram aí, beleza? Tamo junto aí. Tá joia? Valeu, um abraço aí. É nóis. Tamo junto. Paz. Tchau.